Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. O mais polêmico do meu canal, porque se trata de um assunto muito complexo. Eu até nem gostaria muito de fazer esse vídeo, porque muitas pessoas não aceitam opiniões contrárias. Então, é o tipo de pessoa, eu acho isso e você também tem que achar. Não é capaz de dialogar, argumentar o que eu acho com o que ela acha e para a gente entrar num acordo. Mas enfim, eu resolvi fazer porque hoje o que eu mais vi em todos os sites de notícias, ou até mesmo no Facebook, no Twitter, seja onde for, são as pessoas falando do aborto. O STF começou hoje a discutir a legalização do aborto, salvo exceções, que eu também concordo. E se é por estupro, se é vida da mãe, o bebê colocar a mãe em risco, e os bebês anencefalos, que são os bebês que não tem condição de viver. Os bebês que não foram desenvolvidos corretamente. Não sou perito nenhum para falar desse tipo de assunto, mas eu acho interessante colocar alguns pontos para que as pessoas pudessem avaliar e pudessem analisar. Aquele lema onde as pessoas, onde as mulheres falam, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Eu concordo, até a página 2. Porque assim, até você pegar o seu corpo e sair como você quiser na rua, eu apoio, é um direito seu. Você fazer o que você quiser, desde que não prejudique uma outra pessoa, também apoio. É a sua vida, é as suas escolhas, isso também não é um problema meu. Agora, você de repente se aproveitar de uma situação, por exemplo, a legalização do aborto, para você sair por aí fazendo o que você quiser, para não ter que usar outras palavras, engravidando por aí, e você saiu hoje, você engravida e amanhã você aborta, isso eu já não concordo. É claro que isso é uma coisa que tem que partir de responsabilidade dos dois. O que um não quer, dois não fazem. Então, a mulher sai, se ela não quiser sair com um homem, se deitar com outro homem, ela não vai, pronto e acabou. Agora, se ela quiser, ela tem que se prevenir, tanto um quanto o outro, para que não engravide ou até mesmo pegue uma doença. Então, essa questão do lema, o meu corpo, as minhas regras, tem uma barreira aí, que precisa ser discutida ainda na minha visão. Porque já que o seu corpo, as suas regras, então você está fazendo do seu corpo o que você quer, e prejudicando um ser que de repente está vindo aí, não sei como, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se esse ser que você está gerando vai ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, isso também a gente não sabe. Mas você está tirando o direito daquele ser de vir ao mundo e ser o que ele quiser. O direito dele também de viver. A sua imprudência, a sua irresponsabilidade está tirando o direito daquela pessoa também de viver. Então, assim, é claro que eu sou totalmente a favor do aborto quando é em caso de estupro, porque não foi consentido, não teve o consentimento da mulher, só a violência mesmo, partida do homem. Também sou a favor se de repente o bebê, logo que é diagnosticada a gravidez, se o bebê coloca a vida da mãe em risco. Se no diagnóstico bem precoce da gravidez for constatado que o bebê pode colocar a mãe em risco, é mais fácil ter um aborto, porque a mãe, saudável, ela pode, com um plano mais correto, um acompanhamento médico, gerar uma vida com saúde para ambos, né? Porque de repente pode colocar a vida da mãe em risco e de repente uma criança também vir com problema, é complicado. Tudo dá para resolver, dá para entender. Isso vai do psicológico da mãe, porque acredito que ela é a mais abalada em qualquer situação. Então, seja uma criança vir para ter uma doença mais grave, seja uma criança sem consentimento dela através de um estupro, seja uma criança que está sendo gerada anencefala, que não tem condições nenhuma de sobreviver, isso também gera um trauma, um transtorno muito grande para a cabeça da mãe, que vai requer acompanhamento, terapia, enfim, tem que ter um tratamento mais específico. Então, nesse caso, sim, eu sou totalmente a favor do aborto. Agora, nesses outros casos, onde a irresponsabilidade, tanto da mulher quanto do homem, pode gerar uma criança, eu sou totalmente contra. Porque tem como prevenir, tem como evitar. Então você não fez porque você não quis. Então não dá para generalizar a legalização do aborto em todos os casos. Pelo menos essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Porque é muito fácil você, em termos chulos, digamos, você virar o zóio e depois você falar Ah, eu não quero mais, eu vou tirar essa criança. Ou, de repente, se for a criança e você tem essa opção, que eu não concordo, de abortar, é uma coisa. E se você, de repente, pega uma doença, pega um HIV, outras doenças, estou citando o HIV, que as pessoas mais conhecem. Mas existem outras aí que ainda falta muita informação para a pessoa ficar sabendo. Como é que você vai fazer? Ah, o HIV não tem como você ensinar. Ah, peguei o HIV hoje, amanhã eu vou tirar. Não tem como. Então, o aborto é muito complexo. Eu sou mais a favor do que contra, mas salvo exceções, porque eu não concordo em tirar uma vida por irresponsabilidade dos pais. Então, isso tem que ser discutido. O STF começou hoje a questionar essas questões. E a punição vai ser para todos, né? Pelo que eu vi, pelo que eu li um pouco, vai ser tanto para quem... Ela já existe, na verdade, né? Tanto para quem procura um aborto, quanto para quem faz o aborto. Isso tudo tem que ser legalizado. Hoje, como não é legalizado, as pessoas acabam procurando essas clínicas aí, esses mata-porco por aí, esses açougue aí, que aí, ao invés de só cometer o aborto, né? Que é tirar a possibilidade daquela criança vir ao mundo, ainda com o risco de você ter um problema grave de saúde, porque você não teve os cuidados necessários que um hospital teria, né? No caso de fazer um aborto mesmo, tudo certinho, com tudo que precisa. Mas, enfim, esse daí é um vídeo bem complexo. Eu só quis expor mesmo a minha opinião, porque eu vi muita gente falando disso aí. E ainda falta muita informação, porque tá muito vago. Ah, eu quero fazer um aborto. Então vai lá e faz o aborto. Por que eu quero fazer um aborto? Até onde eu posso fazer um aborto? Até quanto tempo uma criança é considerada não formada, né? Se discute até a 12ª gestação. Se discute até a 14ª. Eu vi muitas contradições falando, e eu não sou médico, mas eu vi muita gente falando jogado no ar, sabe? Então, isso ainda tem que... Quando, de fato, baterem o martelo e falarem, Ah, é legalizado o aborto. Então é isso, isso, isso. Acho que vai ter que passar muita informação pra muita gente, pra que ninguém saia por aí cuspindo notícias sem sentido, né? As famosas fake news, porque tem muito por aí. Tá ok, pessoal? Então esse é mais um vídeo. Um vídeo mais sério, um vídeo mais complexo aí da atual situação que anda falando do aborto, se legalizado ou não. Essa é apenas a minha visão. Não tenho problema nenhum que você venha aqui e pense o contrário. Deixa seu comentário falando pra mim o que você acha a respeito. Não tem problema nenhum que você pense diferente de mim, tá ok? O meu nome é Ricardo Brandão. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like que incentiva bastante. E se é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Até mais.